MÚSICA 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 Vamos chegar! Grupo Virtude! Vou abrir a marcha e eu quero passar Vou abrir a marcha e eu quero passar Em sua vida não posso negar Mas como é que vai ganhar? A marcha e eu quero passar Vou abrir a marcha e eu quero passar Não posso negar, não posso negar Um pedo apaixonado E vivia só cantando Por causa de uma cor de nada Acabou chorando, acabou chorando Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero mamar эт,私たちは Minhas me mergono Minhas me mergono Minhas me mergono Minhas me mergono Segura, segura na corda do canguejo Toda vai para cá Segura, segura na corda do canguejo Toda vai para cá O seu cordeiro não deixe, essa corda ria Caranguejo é fujão, ele vai escapar Seu cordeiro não deixe, se ele vai afumar Pois o pirão tá no ponto, pra direita, vá E na corda do caranguejo, segura na corda do caranguejo Segura na corda do caranguejo Segura na corda do caranguejo Mareta cheia, espera esvaziar Joga flores no mar, salva na rainha em manjar Mareta cheia, espera esvaziar Joga flores no mar, pra direita, vá E na corda do caranguejo Segura na corda do caranguejo Segura na corda do caranguejo Segura na corda do caranguejo Joga flores no mar, salva na corda do caranguejo Joga flores no mar, salva na corda do caranguejo Joga flores no mar, salva na corda do caranguejo Oh, 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 oh Vamos aplaudir aí pessoal, Grupo Solução e Grupo Virtude Vamos aplaudir Grupo Atitude Parabéns, parabéns Campeão 2014, Grupo Opção, 117 pontos Parabéns a todos